A Graça e Paz, meus amados irmãos, eu sou o Pastor Joy de Miranda, estou aqui nesse território aqui, nesse lugar aqui, Gado Bravo, participando de um grande evento evangelístico, né, fui convidado pelo irmão Luciano, e é um prazer, irmão, é um prazer, né, estar nesse evento, participar desse evento, falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Eu, Pastor Joy de Miranda, vivenciei o estado da homossexualidade durante, né, aí 20 anos, mas fui alcançado pelo Senhor, em 1991, entreguei o meu coração para Jesus, após ter rodado esse Brasil, após ter rodado praticamente a Europa toda, morei em Milão, morei na Itá, morei na França, como travesti, minha mãe orou 10 anos pela minha vida, em 1991, voltei para o Brasil, entreguei o meu coração para Jesus, Jesus transformou, Jesus restaurou a minha vida, Jesus me deu de volta a minha verdadeira identidade sexual, a heterossexualidade com a qual eu havia nascido, eu entendi que eu não havia nascido homossexual, eu entendi que o projeto de Deus para o homem é a família e hoje eu rodo esse Brasil todo, juntamente com a minha família, a missionária Edna Miranda e com o meu filho maravilhoso, Pedro Miranda, mostrando a esta geração que o nosso Deus, ele é poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e além daquilo que imaginamos. Eu não acreditava que o Deus que a minha mãe servia poderia um dia mudar, transformar e restaurar a minha identidade sexual. Eu pensava como muitos pensam, eu dizia como muitos dizem, eu nasci assim, eu penso assim e eu vou morrer assim, mas um dia eu tive um encontro real, pessoal, genuíno com esse Jesus de Nazaré, o Jesus da Bíblia, e esse Jesus transformou a minha identidade 100%, hoje pastor, evangelista, rodo o Brasil todo, juntamente com a minha família, como eu já disse, mostrando esse poder de Deus. E você que está vendo esse vídeo, se você está passando por um problema, que não seja na homossexualidade, mas outros problemas que para você acha que é impossível, eu quero dizer para você, para Deus, tudo é impossível. Enquanto muitas pessoas diziam para minha mãe, Dona Odete, não há esperança, Dona Odete, seu filho nasceu assim, Dona Odete, não há reversão para as pessoas que estão homossexuais. E a minha mãe dizia, a palavra do Senhor, lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, diz que Deus, ele vela para que essa palavra se cumpra, e essa palavra se cumpriu na vida da minha mãe, e essa palavra, ela pode se cumprir na sua vida, independentemente daquilo que você está passando, daquilo que você está sofrendo, eu quero dizer só uma coisa para você, creia, não duvide do propósito de Deus, não duvide do poder de Deus, e nem daquilo que ele pode fazer na sua vida, assim como ele fez na minha vida, me transformou, eu era um protótipo de mulher, Jesus me transformou, transformou a minha mente, transformou a minha alma, transformou o meu coração, me tornou um servo dele, para honra e glória do Senhor Jesus, que esse mesmo Jesus também, possa brotar no teu coração, uma esperança de dias melhores, porque Romanos, capítulo 8, versículo 24, a palavra do Senhor diz que em esperança, somos salvos, ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Meu amigo, minha irmã, se você tem esperança de dias melhores para a sua vida, creia que Jesus de Nazaré, ele pode trazer essa esperança ao seu coração, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá.